Bora e CDs, o cara das bandas Segui jogando, põe um esculacho A princesa representa, descendo até embaixo Embaixo, embaixo, descendo até embaixo De um cabelo, um menino malvado Soca, me bota, índio tarado Vai me macetando, dando tapa nesse rabo Vai me macetando, dando tapa nesse rabo Tapa nesse rabo, tapa nesse rabo Vai me macetando, dando tapa nesse rabo Tapa nesse rabo, tapa nesse rabo Vai me macetando, dando tapa nesse rabo Eu vou te macetando, dando tapa nesse rabo Eu vou te macetando, dando tapa nesse rabo Tapa nesse rabo, tapa nesse rabo Eu vou te macetando, dando tapa nesse rabo Tapa nesse rabo, tapa nesse rabo Vai me macetando, dando tapa nesse rabo Hoje é dia de baile e eu sei que você vem Convoca suas amigas pra elas colar meu bem Grava vídeo é proibido, posta stories também Tu representa na sentada ainda que gaga neném Quando eu cheguei jogando, põe um esculacho A princesa representa descendo até embaixo Embaixo, embaixo, descendo até embaixo Puxa o cabelo, menino malvado, soca me bota, índio tarado Vai me macetando, dando tapa nesse rabo Tapa nesse rabo, vai me macetando, dando tapa nesse rabo Vai me macetando, dando tapa... O Mural de Goiânia da Ui É a 2F Produções O Mural de Goiânia da Ui Tu vai gostar Quem chega joga aqui Não vai embora Joga por cima Joga por cima Joga por cima Tu pode Joga por cima Joga por cima Joga por cima Tu pode Sua raba me xiga demais Vai me feita jogando pro pai Fica amordadinha fazer com carinho Que hoje você ta linda demais Vai amor vem me satisfaz Doindo te pega te deixa sagaz Fica gamadinha rebola gostoso E joga tudo isso por cima do pai Joga por cima Joga por cima Tu pode Sua cidade O Mural de Goiânia Joga por cima Joga por cima Joga por cima Joga por cima Do papai Joga por cima Joga por cima Joga por cima Joga por cima Do papai É o índio O índio é atacada na mente A roupa e o fim daqui O cara, o cara, o cara é ser triste Se machucar, o cara de moita O que eu acho que vai gostar Não se deixar aqui, eu vou roubar Sua raba me xiga demais, vai de feita jogando pro pai Fica molhadinha, fazer com o carinho que hoje você tá linda demais Vai amor, vem me satisfaz, o índio te pega, te deixa sagaz Fica camadinha, rebola, gostou e joga tudo isso por cima do pai Joga por cima do papai Joga por cima do papai É o índio Tenta e rebola bem malvado, o índio te pega, te deixa molhada Vou te botar, te botar, te botar, vou colocar, colocar, colocar Vou fazer trem minha perninha, só não vai se apaixonar Vou te botar, te botar, te botar, vou colocar, colocar, colocar Vou fazer trem minha perninha, só não vai se apaixonar Vai, me bota, vai, me coloca Vai, me bota, vai, me coloca Vai, vai, me bota, vai, me coloca Vai, vai, me bota, vai, me coloca Vai, me bota, vai, me bota, vou fazer Me disseram com a boca você tem mais jeito Na hora de sentar tu já sabe a maldade Maldosa e piedosa com ela é desse jeito Tô doodinho pra ver Esse pince no peito Senta e rebola bem malvado O índio te pega te deixa molhada Mostra o pince no peito que eu tô tapado Nessa rapa Senta e rebola bem malvado O índio te pega te deixa molhada Mostra o pince no peito que eu tô tapado Nessa rapa Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer trem minha perninha Só não vai se apaixonar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou fazer trem minha perninha Só não vai se apaixonar Vai, me bota, vai, me coloca Criadinha! Tudo com a Sidez O Moral de Goiânia Me pede que bota com força Me pede que bota com pressão O índio maluco te leva pra cama Vai ser sequência de botadão Me pede que bota com força Me pede que bota com pressão O índio maluco te leva pra cama Vai ser sequência de botadão Ela sabe o que quer Me pede toda hora Em cima da cama de quatro de lado Essa beat é gostosa Ela sabe o que quer Me pede toda hora Em cima da cama de quatro de lado Essa beat é gostosa Dugulucidez, o moral de Goiana Vai, 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 bota a soca 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 Eu boto e soco Vai, eu boto e soco Vai, vai, eu boto e soco Vai, vai, bota a soca Vai, vai, bota a soca É o I, I O I de abriu a empresa de bunda Tô contratando todas as bundas aí Me pede que bota com força Me pede que bota com pressão O índio maluco te leva pra cama Vai se sequência de botar Me pede que bota com força Me pede que bota com pressão O índio maluco te leva pra cama Vai se sequência de botar Não, ela sabe o que quer Me pede toda hora em cima da cama De quatro de lado, essa beat é gostosa Ela sabe o que quer Me pede toda hora em cima da cama De quatro de lado, essa beat é gostosa Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Vai botar soca, vai, vai Eu boto e soco, vai, eu boto e soco, vai, vai Vai, vai, bota a soca Vem aí de abatrito Arruba pro final Douglas C10, o moral de Goiânia O índio é cantar novamente É o índio Vem de ano tá chegando, vou namorar pra quê? Vem de ano tá chegando, vou namorar pra quê? Vou superar nosso namoro, mas o problema é ela Já esqueci tu, só não esqueço o chatela Mas namora pra quê? Se a gente pode só ficar Namora pra quê? Se eu só quero te botar Vem botar, vem botar, vem botar pra te machucar Vem botar, vem botar, vem botar pra te machucar Você tá gostoso, bem rico, esquece da chuca Você tá gostoso, bem rico, esquece da chuca O do acidente, o moral de golela Você tá gostoso, bem rico, esquece da chuca Mas namora pra quê? Se a gente pode só ficar Namora pra quê? Se eu só quero te botar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar É o índio É o índio O índio ataca novamente Arruba e o finace Vem de ano tá chegando Vem de ano tá chegando, vou namorar pra quê? Vou superar nosso namoro, mas o problema é ela Já esqueci tu, só não esqueço o chadela Mas namora pra quê? Se a gente pode só ficar Namora pra quê? Se eu só quero te botar Vem botar, vem botar, vem botar pra te machucar Vem botar, vem botar, vem botar pra te machucar Mas namora pra quê? Se a gente pode só ficar Namora pra quê? Se eu só quero te botar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Vem a guia! Duco a silêncio, moral de Goiana É o índio O índio ataca novamente Arruba a felicidade É o índio Pulo na espaçonave Pego o beat e faz a vibe Jogo 10 mil conto nessa party O índio faz tendência, nego Então vem no Tapa, 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 então vem no tapa, 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 então vem no tapa, 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 Imagina esse otário na mira da cara Deixa a contadora ver quanto vai dar Se tu clame a nega é pá, pá, pá Com Rolex, nego, mas nem conta as horas, nego Eu conto nos dedos quanto que são verdadeiros Sou tão novo, nego, fiz a grana desde cedo Se fazer a grana, bitch, eu saí do gueto Com Rolex, nego, mas nem conta as horas, nego Eu conto nos dedos quanto que são verdadeiros Sou tão novo, nego, fiz a grana desde cedo Se fazer a grana, bitch, eu saí do gueto Então vem no... Tapa, 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 tapa Então vem no... TAPA, 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 TAPA É o índio Carabinha Arruba, meu cidade Pulo na espaçonave Pego o beat e faz a vibe Jogo 10 mil conto nessa party O índio faz tendência, nego Então vem no TAPA, 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 TAPA Então vem no TAPA, 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 TAPA Então vem no TAPA, 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 TAPA Então vem no TAPA, 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 TAPA Faça mágica pra você se ligar Imagina esse otário na mira da cara Deixa a conta dura, vê quanto vai dar Se tu caminha, nega, é pá, pá, pá Com Rolex, nego, mas nem conta as horas, nego Eu conto nos dedos o quanto que são verdadeiros Sou tão novo, nego, fiz a grana desde cedo Sem fazer a grana, bitch, eu saí do gueto Com Rolex, nego, mas nem conta as horas, nego Eu conto nos dedos o quanto que são verdadeiros Sou tão novo, nego, fiz a grana desde cedo Sem fazer a grana, bitch, eu saí do gueto Então vem no tapa, 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 tapa Então vem no tapa, 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 tapa Então vem no tapa, 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 tapa Então vem no tapa, 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 tapa É o índio Douglas Cedês, o mural de Goiânia Tupi, 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 t Novinha safadinha doida pra brotar na base Pode vir com as amigas que com nois é sem massagem É do baile do nauã que elas ficam a vontade Sacantas de putaria elas é peixe da bunda Vexica Buda Vexica Buda Do Glossidez o mural de Goiana Vela Puba, Vela Pumba, Vela Pumba Vela Pumba... Novinha safadinha doida pra brotar na base Pode vir com as amigas que com nois é sem massagem É do baile do nauã que elas ficam a vontade Só cantar de putaria Elas vem fechendo a bunda Vala pumba Vala pumba Do Glocidens o Moral de Goiana Criadinha É o índio O índio ataca novamente 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 O índio ataca worried da O índio ataca novamente O índio ataca novamente O índio ataca produkt Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí